Desde que o primeiro par de inimigos se enfrentou no campo de batalha, o homem vem aprimorando suas habilidades bélicas. Através dos séculos, técnicas de combate passaram a incorporar filosofia e religião, intensificando o enfoque mental e promovendo paz interior. Conhecidas de modo geral como artes marciais, essas disciplinas continuam a forjar seres humanos como armas letais e a ensinar o que significa incorporar o verdadeiro espírito do guerreiro. Começando nossa relação no décimo lugar, uma arte marcial onde o tamanho não importa, o que vale é como se derruba o adversário. No mundo brutal do jiu-jitsu brasileiro, é possível realmente que Davi vença golinhas. Através do uso estratégico de equilíbrio e alavancagem, pode-se concentrar nos pontos mais fracos do adversário, forçando-o a se submeter. Em minha carreira, eu tenho mais de 160 lutas e ainda não me derruba. Eu nunca tento lutar com ninguém, por causa da honra. Um reconhecido campeão mundial da arte, Rickson Gracie, ensina o estilo em sua academia de Los Angeles. A variação brasileira do jiu-jitsu tem raízes na base tradicional japonesa de imobilizações e alavancas. Seu afastamento da disciplina original, levou a uma ênfase maior das técnicas de golpe e luta no solo, como a chave de braço. A chave de perna e o estrangulamento. A disciplina nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde o pai de Gracie, Hélio, começou a aprimorar a arte japonesa no início da década de 20. Pequeno e fraco, Hélio aprendeu o jiu-jitsu tradicional, mas considerou suas técnicas ineficazes contra um adversário mais forte. O filho de Hélio nasceu numa família de lutadores com reputação de serem invencíveis. Aos 18 anos, pesando apenas 80 quilos, Gracie enfrentou um campeão chamado Zulu. Depois de vencer Zulu no ringue, Gracie passou a treinar em tempo integral e a se preparar para competir contra os melhores artistas marciais do mundo. Todo ano, ele leva o estilo da família Gracie ao Japão e encontra outros estilos de arte marcial no ringue, num evento chamado Vale Tudo, ou seja, qualquer coisa é permitida. Ganhar aqui demonstra que as técnicas do jiu-jitsu brasileiro vencem outros estilos. Por provar que tamanho não é documento, o jiu-jitsu brasileiro entra no décimo lugar de nossa relação. Em nono lugar, uma arte marcial conhecida afetuosamente como a escola de nós duros. Estes são aficionados de Kali, uma arte filipina que evoluiu por mais de mil anos a partir das lutas na selva. A arma comum, o bastão. Ela tem movimentos em alta velocidade e capazes de lascar ossos e um golpe bem colocado pode causar um desastre. Estes são os irmãos Dog, um grupo do sul da Califórnia devotado à prática de Kali em extrema velocidade, em contato total. Mas seu objetivo máximo não é ganhar. Diferente de outras escolas de Kali que usam couraças completas no corpo, os únicos equipamentos destes atletas são o capacete e as luvas. O perigo aumenta com o tipo de arma escolhida. E Kali é uma das artes marciais mais intensas em termos de armas. Em Princeton, em Nova Jersey, o instrutor de Kali, Rick Tucci, treina seus alunos com antigas formas de armas repletas de tradição. O estilo de luta letal de Kali surgiu da feroz concorrência tribal. E com o tempo, expandiu-se para incluir luta de mãos limpas, combate com armas de lâmina e até armas com projéteis. Embora o estilo incorpore mais de 50 armas diferentes, o bastão é o mais reconhecido. O ratão, que cresce nas Filipinas, é tratado a quente para ganhar dureza óssea. Variando em comprimento desde poucos centímetros a vários metros, os bastões são empregados num sistema sofisticado de ataques e defesas matemáticos. Uma das coisas sobre o stick é a forma que pode mover e ser muito deceptivo. Não é realmente possível para bloquear. A whole mentalidade do nível superior do art é simplesmente para atirar o que vem atrás de você. Porque se você é reactivo, você não pode continuar com isso. Por sua mistura de ferocidade e técnica, o Kali entra em nono lugar de nossa relação. A seguir, uma arte marcial que fez sua estreia no exército de um jovem país. Uma coisa que eu sei com certeza é que ninguém treina como o Israel. É a arma. É legal! Listen, eu quero que você você se spin so rápido que o seu cabelo flui em torno. E deve ser, lembra que a gente falou antes de uma explosão? Eu não quero que seja, eu quero que você flui. Esse sistema sem frivolidades é a arte marcial oficial do exército israelense e hoje é ensinado a agentes de polícia e tropas de elite em todo o mundo. Tanto civis como policiais são atraídos ao Krav Maga por ele ter sido criado com o objetivo de impedir o avanço do inimigo. As origens do Krav Maga remontam à Segunda Guerra Mundial, quando Litchfield, um refugiado da Tchecoslováquia, fugiu para a Palestina e aliou-se à luta para criar um Estado judeu. Como hábil lutador de luta livre e boxe, Litchfield começou a ensinar seus colegas soldados a lutar e sobreviver. A filosofia de Krav Maga é terminar a situação rápido que você pudesse. Tente de ficar vivo, tente de ficar sem injure. Faça dano o que você pudesse, designa-se, 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 designa-se. Aqui, 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 aqui. Não se desculpe suas mãos no caminho de volta. Por sua habilidade para desmontar rapidamente as situações mais perigosas, o Krav Maga ocupa a oitava colocação de nossa lista. A seguir, treinando a próxima geração para as Olimpíadas. E um samurai dos tempos modernos apela a um campo de força invisível. Among the samurai, they have an old saying. Cry in the dojo, laugh on the battlefield. Estamos de volta com nossa relação das dez maiores artes marciais. No sétimo lugar, a arte marcial mais praticada no mundo e com bons motivos. Há mais de mil anos, guerreiros coreanos desenvolveram técnicas de autodefesa desarmada para complementar sua perícia com as armas. Mas no último século, a ocupação japonesa baniu seu estilo. Quando a Coreia foi finalmente libertada, em 1945, mestres da arte marcial uniram as singulares escolas coreanas, ou Kwan's, num único esporte nacional, que chamaram de Taekwondo. E nas últimas cinco décadas, ele se tornou parte de um fenômeno mundial. Conhecido por seus chutes giratórios e potentes técnicas de mão, o Taekwondo se traduz literalmente como o caminho da mão e do pé. O número de adeptos no mundo levou à inclusão do Taekwondo na Olimpíada de 2000 em Sydney. Mestre Chong treinou a equipe norte-americana para a vitória. Agora, seu objetivo é treinar a próxima geração de medalhistas de ouro. Nós temos cinco filhos que vão para o Junior National, esta vez em Tampa, Florida, de nossa escola aqui. O treino exige o aprendizado de técnicas graciosas e poderosas para chutar, socar e bloquear, praticadas em locais tradicionais conhecidos como o Yung. Os alunos devem se tornar peritos em uma curta sequência de ataques e contra-ataques. Tampa, na Flórida, abriga o Junior Nationals deste ano, uma competição classificatória para a equipe nacional. Os competidores preparam-se para as suas lutas. Terão apenas três rounds para tentar fazer mais pontos que o adversário. Lutas de Taekwondo são vencidas com estratégia e oportunidade. Um aluno de Mestre Chong chegou às quartas de final. Um aluno de Mestre Chong. No fim, a equipe do Mestre Chong é vencida. Mas por mais que esta arte tenha se tornado representante de competição e vitória, ainda há uma vida de aprendizado aguardando os alunos do Taekwondo. Por dar o primeiro chute na arte marcial mais inventiva do mundo, o Taekwondo ocupa o sétimo lugar de nossa relação. A seguir, mestres deste estilo de luta podem apelar a um campo de força invisível. No centro de Los Angeles, há uma academia tradicional, ou Dojo, dedicada à antiga arte do Aikido, que significa o caminho da harmonia com a força da vida. O reverendo Kensho Furuya, um sacerdote zen budista, ensina Aikido em sua forma mais pura. Durante centenas de anos, comandantes japoneses forjaram exércitos de guerreiros chamados samurai. Além de serem espadas shins extremamente hábeis, desenvolveram uma base espiritual para apoiar os métodos de combate. No início do século XX, um mestre chamado Ueshiba começou a solidificar o equilíbrio entre técnicas de combate e espiritualidade, e chamou esta nova arte zen de Aikido. Os alunos aprendem a absorver as forças do golpe e a redirecioná-lo de modo eficiente. O fato de ser arte defensiva não significa que o Aikido não possa ser usado também para um contra-ataque. Aikido também treina seus alunos nas antigas técnicas dos samurais com a espada. Aikido é a arte de desenhar, cortando e retornando a pedaça para a espada. Aikido é a arte de desenhar, cortando e retornando a pedaça para a espada. Aikido é a arte de desenhar, cortando e retornando a pedaça para a espada. Aikido é a arte de desenhar, cortando e retornando a pedaça para a espada. Por manter vivo o espírito dos samurais, o Aikido ocupa o sexto lugar de nossa relação. As artes marciais do mundo. No quinto lugar, uma arte marcial que torna o corpo insensível à dor. Rod Sakarnovsky é o criador de uma arte marcial conhecida como Jukokai. Uma forma única que engloba componentes da tradição de Okinawa no Japão e da China. Quando Sakarnovsky era um jovem fuzileiro e servia em Okinawa, ele encontrou não um, mas vários mestres e especializou-se em diferentes formas de arte japonesa. Depois de conquistar seu respeito, eles o ensinaram sobre um poder interior notável. Isso é algo que você não pode ver. Isso me lembra de eletricidade. Você não pode ver eletricidade em um soque de árvore, mas você vai colocar o seu dedo e você vai saber que está lá e é muito real. É a mesma coisa com a pedaça. Quando ele está pronto, ele vai descer suas mãos e começar a pedaça. A capacidade de ser imune ao impacto de um golpe é o fundamento da nova técnica de Sakarnovsky. Mas, aprender a absorver estes golpes potencialmente mutilantes é mais do que simples controle da mente sobre a matéria. Sempre se concentra. Agora, você percebe que eu não... O foco vem do seu respirar. Duas vezes por ano, os faixas pretas de Sakarnovsky de todo o país fazem uma peregrinação para treinar com ele em Point Sebagel, no Maine. Durante dois dias de treinos ininterruptos, eles aprimoram antigas habilidades e aprendem novas. Exercícios de respiração diminuíram os batimentos cardíacos deste aluno e relaxaram sua mente. Agora, ele está pronto para levar um golpe. Sharon McGregor, uma das duas únicas mulheres faixa preta em combate que prepara-se para levar um chute. Quando você põe, não tira, porque se você põe, o que você está fazendo é que você não te ensinou ela a fazer sua chute de combate adequada. É o suficiente? Ok. Drilling, as hard as you can drill in a chest. So now we're going to have heart, Adam's apple and testicles, rapid duty, like you have three opponents coming on you. Hey! 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 Golpes como estes poderiam lesar órgãos internos, provocar paralisia ou até a morte, mas com o conhecimento do Combate Ki, estes alunos estão seguros. We've never had an injury in 40 years. And that's taking the world's strongest wrestlers, boxers, karate men, it doesn't matter who they are. Absorver quatro socos de uma vez é uma demonstração arriscada, mesmo para Steve Tilson, um veterano de oito anos no Combate Ki. Yeah! 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 Thank you, guys. Light years above what you learn in any other martial art. Just think if you could walk through anybody's punch and kick without getting injured, and put that person down and finish your techniques in a matter of a second or two. Give you a big advantage of your normal martial artist. Por desenvolver o poder de absorver golpes massacrantes, o Jukokai entra na nossa lista como o número cinco. A seguir, em nossa relação, a arte japonesa do ataque surpresa. Através da história, os ninjas, antes uma sociedade secreta de guerreiros japoneses, têm sido temidos e reverenciados por suas lendárias habilidades. Num dojo junto a Tóquio, Mark Litgold estuda há doze anos sob a tutela de Masaki Hatsumi, um ninja de trigésima quarta geração. O que é importante é que todos usam a usar a mão, mas a mão não usam a mão. O que é importante é que você usa a mão, mas a mão não usa a mão. A mão não usa a mão, não usa a mão. Então, se você tem a mão, se você não tem a mão, se você tem a mão, é todo o mesmo. O que é importante é que você usa a mão, mas a mão não usa a mão. O que é importante é que você usa a mão, mas a mão não usa a mão, mas a mão não usa a mão. Há mil anos, centenas de clãs de ninjas viviam nas montanhas do Japão. Banidos da sociedade, tornaram-se uma seita de guerreiros. Eles praticavam técnicas de guerrilha e as lendas atribuíram poderes sobre-humanos aos ardilosos ninjas. Imagina se esse guerreiro que se mantém no seu castelo, mas aí ele ouve que o inimigo pode se tornar animais, ou que eles podem voar, ou que eles podem aparecer em um pão de fogo. Ele vai ficar com medo. Como um dos últimos verdadeiros mestres da arte, o Dr. Hatsumi dedicou-se a manter vivo o ninjutsu. E sua essência, o emprego de armas adaptadas, ainda desempenha papel importante. E quando os praticantes alcançam um alto nível de equilíbrio nos domínios físico e espiritual, desenvolvem a capacidade de pressentir um ataque antes que aconteça. Os mestres chamam a isso de sexto sentido. É o clímax de dez anos de treinamento. O que um dia foi trilha para o campo de batalha, agora é uma estrada para a cultura, enquanto se forja a próxima geração de ninjas. Por trazer à luz técnicas notáveis dos guerreiros das sombras, o ninjutsu ocupa o quarto lugar de nossa relação. Bem-vindos! Estamos relacionando as dez maiores artes marciais até o número um. A número três de nossa lista vem das selvas do sudeste asiático. O Muay Thai Kickboxing está nocauteando os fãs. Eles se reúnem em Bangkok e Las Vegas para assistir a lutas que fazem o boxe profissional parecer inofensivo. Com seu cinturão de peso médio em disputa, Alex Gong, o campeão norte-americano de Muay Thai Kickboxing, mais uma vez está sob os holofotes. Nos últimos seis anos, Gong ensinou o Muay Thai Kickboxing em sua escola em São Francisco. E quando não está ensinando, ele está treinando. As raízes do Muay Thai remontam às tribos de guerreiros das selvas da Tailândia. No último século, ele migrou para as cidades e tornou-se passatempo nacional. São anos de exercícios para preparar o corpo para este nível de aflição. Antes de sua próxima luta, Gong e seus treinadores fazem uma peregrinação até um templo tailandês. Las Vegas, em Nevada, é a capital mundial da luta. Na noite anterior à luta na pesagem, Gong tem a primeira visão de seu adversário, Duane Ludwig, de 22 anos. Mesmo sem ter a experiência de Gong no ringue, Ludwig pode ter uma chance. Dwayne's biggest strength would be his hunger. This is his big shot. He can be world champion if he beats me. That walk from the dressing room to the ring is kind of scary. That's the only time I really get nervous. Alex, F14, Gong! That focus is scary. Every time he attacks, I want to be the one that finishes the attack. I'm going to win scrimmage by scrimmage by scrimmage. Round by round by round. You're wearing boxing gloves, but other than that, it's bone to bone contact. Your shin develops itself like a baseball bat on most of these guys. And when they're striking to the body, these strikes are devastating. It's bone on bone. Como desafiante, Ludwig lutou com paixão. Mas sem um nocaute, dependerá dos juízes decidir a vitória. Winner by split decision, and still highest game right now, Alex, F14, Gong! De volta à sua escola em Fairtex Camp, em São Francisco, Alex Gong reassume seu programa de preparo e treinamento. Ele sabe que é apenas questão de tempo para voltar a defender seu título. Por seu chute inicial no circuito de luta internacional, o Muay Thai Kickboxing está no terceiro lugar da lista. A seguir, no segundo lugar, pode parecer um castigo, mas esta violência pode ampliar a garantia de vida. Okinawa fica numa cadeia de ilhas tropicais no mar oriental da China. Faz parte oficialmente do Japão, mas desenvolveu cultura e arte marcial exclusivamente suas. Este é o ilustre berço do Karate. O sensei Tessugiru Hokama é faixa preta de nono grau em Goju Ryu de Okinawa, um dos quatro principais estilos de Karate. Ele baseia-se no conceito chinês de yin e yang. O corpo e a mente devem ser treinados no espírito de humildade. Assim, em momentos críticos, eles podem ser absolutamente dedicados à causa da justiça. O próprio Hokama sofreu nas mãos de seu professor o mesmo que faz seus alunos passarem. A base do Karate de Okinawa é a batalha entre a mente, o corpo e o espírito. O objetivo final é encontrar o equilíbrio entre os três e obter uma concentração poderosa. Karate literalmente significa o caminho das mãos vazias. Seus golpes curtos, rápidos e contra-ataques compostos com precisão Eram empregados pelos habitantes para repelir ataques dos vizinhos de além mar. Despojados de armas por seus atacantes, ferramentas agrícolas comuns tornaram-se armas mortais. Hoje, enquanto as crianças norte-americanas aprendem a manusear um bastão e apanhar uma bola, As crianças de Okinawa aprendem um sistema antigo de chutes e socos para entender disciplina. E vale a pena começar jovem. Os Okinawanos tornaram-se mundialmente famosos por sua longevidade. Por recrutar o passado para prolongar o futuro, o Karate entra no segundo lugar. Agora chegou a hora de revelar nosso estilo final de luta, na relação das dez mães. Ela já foi chamada a avó de todas as artes marciais. O marcialismo é o tradicional, é o original. A mil e quinhentos anos, monges budistas praticam o Kung Fu no templo de Shaolin, no sul da China. Segundo a lenda, Bodh Dharma, um yogi hindu viajante, introduziu os monges de Shaolin no budismo. A fim de suportar as longas meditações budistas e para aumentar a força física, os monges aprenderam a desenvolver sua energia interna chamada Ti. Durante centenas de anos, os monges sobreviveram em vida solitária nas montanhas, enquanto o templo servia de refúgio para guerreiros extenuados das batalhas que protegiam os monges contra bárbaros saqueadores. Até que os monges combinaram suas práticas do Chi com as técnicas de luta dos guerreiros, e nasceu o Kung Fu de Shaolin. Kung Fu conecta seu mental, seu físico, seu espiritual. O que você faz, é o chan brismo. Chi Yamin, um monge de 34ª geração, passou 17 anos no templo Shaolin, na China. Ele viveu e treinou como monge guerreiro e aprendeu lições de vida que o iniciaram na antiga irmandade. Agora, um Shifu, a palavra em mandarim para mestre, Chi Yamin viajou para Nova York para difundir os ensinamentos de budismo e Kung Fu, e construiu o templo Shaolin dos Estados Unidos. Para seus alunos, é uma rara oportunidade de treinar com um verdadeiro monge Shaolin. Nos cinco primeiros anos de treinamento, os alunos de Chi Yamin aprendem cinco formas animais, 30 posições e mais de 50 armas, os fundamentos do Kung Fu. Fortalecer tanto o espírito como o corpo permite aos mestres de Shaolin realizarem uma disciplina Kung Fu única, chamada Chi Gong de ferro. Um, eu tenho muito tempo de treinamento para fazer essas coisas. É fácil. Justo como... Oi, olá. Não há nada para mim. O Kung Fu é um trabalho difícil. O Kung Fu é sobre confiança. O Kung Fu é sobre... Ser você. Entender. Respeito. Encontre você. E ajuda você. A ajuda de outros. Por dar o dom do Budismo Shang e inspirar o mundo com seu estilo de luta comprovado, o Kung Fu de Shaolin assume o primeiro lugar de nossas dez maiores artes marciais. Ar-mi-tô-ho. Ar-mi-tô-ho.